Silvana Santos, como é que você está menina? Tia Lia! Ana Rosa Rezende A palavra de Deus hoje É uma palavra que veio dos lábios de Moisés De Terenômio capítulo 3, versículo 22 A palavra diz aqui Estava falando Moisés que não tivesse medo, né? Dos reis de Baçã, de Og, rei de Baçã Não tivesse medo dos inimigos que estavam à frente, né? Porque o povo tinha medo Vocês imaginem o povo de Deus no deserto Imaginem aí só por um instante O povo de Deus no deserto Numa terra desconhecida Agora estavam conquistando a terra prometida E eles não sabiam como é que estava o inimigo lá na frente Era como entrar no escuro Não é verdade? Eles não tinham nem noção de quem eram aqueles inimigos Quais eram as armas que eles já tinham prontas Quais eram a quantidade de homens e carros de guerra E lanças e escudos Eles não faziam ideia Do que estava esperando eles lá Era como entrar num desconhecido E eles tinham medo O povo de Deus Era um povo valente Mas a gente tem medo, não é verdade? Nós hoje, nos dias atuais A gente sabe que pode contar com Deus Mas tem hora que a gente Receia, né? O medo, o temor também faz parte da vida Lá em 2 Cronicas capítulo 20 Diz que Josafat temeu e pôs-se a buscar a Deus Então naquele momento ali Eles estavam imaginando como seria a próxima batalha E era uma batalha atrás do outro E o povo de Deus não era um povo preparado para a guerra Eles tinham saído da escravidão no Egito Eles eram escravos de faraó E agora estavam numa terra estranha Que para eles era estranho Os seus antepassados haviam ocupado aquela terra Mas eles agora não sabiam o que iam fazer ali Então havia toda uma incerteza Do que está por vir Por isso que Josué mandou os espias Entrar em Jericó Mandou os espias entrar em Ai Eles não tinham noção de quem eram os inimigos Que você veja que Josué Como Moisés também mandou Mandava os espias ir olhar Para saber como é que era Vai lá dar uma olhada Porque naquele tempo as cidades Elas eram cheias de muralhas Fortificadas Mas tinha um portão de entrada Onde as pessoas entravam Para vender o trigo A batata A mandioca O iame As coisas Trocar as ovelhas em gado Tinha o comércio na cidade Então eles entravam E os espias entravam ali Para olhar E olhavam para os soldados Viam quais eram as armas que ele tinha Iam no quartel dos soldados Olhar o que é que eles tinham para lutar Se eles tinham carros de guerra Que eram as carruagens da época Aquelas carruagens de duas rodas Então eles vinham observar E voltavam e diziam O que é que tinham encontrado lá Mas muitas vezes Eles enfrentavam o inimigo Sem conhecer o inimigo Por quê? Porque eles não tinham a oportunidade de entrar A vigilância era muito grande Só entrava quem tinha documento Quem tinha Alguma forma de provar Que fazia parte daquela comunidade Então eles iam no escuro mesmo Enfrentavam aqueles inimigos no escuro E aí o que é que acontece? No meio dessa luta toda Moisés diz isso aqui para eles Não tenham medo deles O Senhor, o seu Deus É quem lutará por vocês Deuteronômio 3, 22 Que palavra! E hoje a palavra que eu estou direcionando Ao coração de vocês Que estão aqui no cu do lar É para dizer Não tenha medo não Não tenha medo não Porque é Deus Que vai lutar por você Não é você Que vai ter que vencer a batalha não Deus é que vai à frente Deus é que vai estar Lhe dando a vitória Deus é que vai estar À sua frente Para que você sinta O poder dele E saiba que você tem Um Deus poderoso Que é chamado de Rei dos reis Senhor dos senhores O Deus da guerra O Deus da batalha O Elohim O Deus que é a nossa bandeira Essa palavra Deus é a nossa bandeira Porque os exércitos Quando marchavam Eles levavam a bandeira Havia um soldado Só para empunhar a bandeira Para dizer que Aquele exército Pertencia àquela nação Cuja bandeira Estava levantada Então quando a palavra Diz O Senhor é a nossa bandeira Está dizendo ali Que nós somos O exército de Deus A bandeira é Ele E nós estamos Marchando ali Em nome dEle Então hoje Você está recebendo Uma palavra Para marchar Em nome de Deus Em nome de Deus A expressão de Davi Para Golias No campo de batalha No Vale do Carvalho No Vale de Elá Foi uma coisa tremenda Ele disse Você vê a mim Com espada e lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus vivo de Israel Você veja que naquela hora Davi não estava enfrentando Um guerreiro qualquer não Aquele guerreiro Golias Ele era o guerreiro Mais importante Dos filisteus Ele era um homem Que tinha seis côvados De altura Quase três metros De altura Um homem armado Com toda a vestimenta De um grande guerreiro E se você olhar Para Golias E olhar para Davi Ah meu Deus Como é que você vai olhar Para Golias E para Davi E você vai dizer Eu quero mostrar aqui Porque Vai parecer você e eu Eita Jesus Deus está falando aqui hoje Deus disse assim Mostra para eles Mostra para eles Vou mostrar uma imagem aqui Que Deus mandou mostrar para você Como é você Como é você Diante da situação Eita glória Eu creio Jesus Que é o Senhor Que está mandando E é por isso que nós vamos mostrar Deus Porque é o Senhor Que está mandando E o Senhor tem propósito Em mostrar essa imagem aqui Deus É forte Deus está escolhendo até a imagem aqui Para mostrar Tentei baixar um aqui Não deu É porque Deus está escolhendo a imagem Para mostrar Eita Jesus Eu estou entendendo tudo agora Papai Estou entendendo tudo Olha o que é que Deus manda Mostrar a você Que está aflito Por causa do problema Que você está enfrentando Não é verdade? Eita Jesus A imagem que você vai ver agora É como está você Diante do problema É assim que você está Pequeno Diante De um grande problema O gigante que está Diante de você Ele está armado Protegido Ninguém acredita Que você vai vencer Ninguém acredita Que você vai sair dessa Ninguém acredita Está todo mundo achando Que você nessa batalha Não vai conseguir vencer Não vai conseguir Sair dela Está todo mundo olhando Para você Todo mundo está olhando Está todo mundo Imaginando a sua derrota Está todo mundo Imaginando que você Não tem forças Para lutar É Jesus O Senhor está mandando dizer Eu vou dizendo aqui Viu O Senhor mandar dizer Eu digo E Deus está dizendo assim Só que eles estão esquecendo De um detalhe importante É que você tem coragem E que eu estou contigo Você está assim Como Davi Diante Do grande gigante Aí Deus está mandando dizer Sabe como é que você vai sair dessa Todos que estão agora Contando com seu fracasso Todos que estão agora Contando que você Não vai conseguir sair dessa Deus mandou mostrar uma cena Para você aqui Eu vou mostrar agora E ao mostrar essa cena Eu não preciso dizer mais nada Porque você vai entender Porque Deus está mandando mostrar Você vai sair assim Dessa cena Aleluia Com a cabeça do gigante na mão Todo mundo está olhando para você assim Vendo a sua derrota Essa funda nas mãos de Davi Simboliza a sua fé As pedrinhas simbolizam Oração, jejum, consagração Petições a Deus Mas você vai usar só A pedra da oração E essa batalha ao terminar Você vai estar assim Todos parados aí atrás Olhando, gritando Porque compreenderão que Deus É na sua vida Está entendendo? Entendeu agora? Então sossegue o seu coração Sossegue o seu coração Deus está dizendo Sossegue o seu coração O gigante vai cair O gigante vai ter que cair Porque a ordem da queda dele Já partiu do céu Eita glória Eita glória É Jesus Pois maior é o Deus É o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante Não temas E não sabes mais o que fazer A vitória é a vitória A vitória é tua pelo sangue de Jesus Pegue uma pedrinha e uma funda Joga em nome do Senhor O gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Está entendendo? Está entendendo, não é, João? Se você não está sombendo o braço do Senhor Para essa guerra já te convocou Então você é mais que vencedor Aleluia Glórias ao nome santo do Senhor Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Joga em nome do Senhor E o gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força vem do braço do Senhor A sua força vem do braço do Senhor Então você é mais que vencedor O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força vem do braço do Senhor Para essa guerra já te convocou Então você é mais que vencedor Então você é mais que vencedor Então você é mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Rádio Pão da Vida E nós temos também aqui um áudio Da irmã Ana Conceição Ela é de Belém do Pará Vamos ver o que ela está dizendo aqui A paz do Senhor Paz do Senhor É que eu queria dizer Para todos vocês aí Pastor Chico Chaga Pastora Jossanete A esposa dele O filho, a filha A Ângela A pastora Ângela Que eu amo vocês do Pão da Vida Eu sou adventista Obrigado Eu sou aqui de Belém do Pará Mas eu sinto no meu coração Muito forte Muito forte assim Que eu quero também sim Ajudar a obra Eu quero devolver meu dízimo Eu quero mandar uma oferta Eu amo vocês Eu queria só dizer assim Que eu sinto Deus na vida de vocês Amém Eu sinto Deus Glória a Deus Na vida de vocês Amém Eu sou viúva duas vezes E eu tenho três filhos Filhos, graças a Deus, maravilhosos Mas A gente Não é rico Mas eu sinto assim Que tem muita gente Que tem inveja De mim Dos meus três filhos Mesmo eles sem ter pai E eles três trabalham Mas eu queria pedir assim Para vocês Para vocês incluírem A minha vida E os meus filhos Nas orações de vocês Pedindo proteção Que Deus livre eles Do inimigo visível e invisível Isso Que Deus Livre ele De toda inveja De todo malhado Em nome de Jesus Amém Amém Querida irmã Ana Conceição Olha amados Nós vamos orar por você Ana Eu sei o que é isso Eu quero até Foi muito bom Você falar isso Porque Eu vou aproveitar aqui Para falar algo Tremendo Olha Muitas pessoas Olha para o pastor Chico Chagas Eu vou falar de mim Dos meus filhos Da minha esposa Olha para nós E nos inveja Porque vê o ministério Crescendo Outros inveja Porque vê o ministério Com a obra social Grande Tomando de conta De muita gente Ajudando muita gente Ele sabe que tudo isso Custa dinheiro Não é barato Inveja Alguns Se aproximam do ministério Para tirar proveito Está pensando só no dinheiro Na cabeça dele O ministério É rico E é mesmo Do Espírito Santo Né Eles Imaginam que o ministério É aquela coisa Né Já houve Algumas pessoas Querendo até Me sequestrar Você imagina aí Me sequestrar O delegado Disse para mim Pastor Eles não estão querendo Entrar na fazenda Não Eles estão querendo Pegar o senhor E o senhor tem que se cuidar Deus me revelou em sonho Usou três pessoas Para Para falar comigo Nós temos imagens Dos carros Das pessoas Temos tudo Está tudo com a polícia Você entendeu A inveja Por uma coisa Que não existe Que é esse dinheiro abundante Não existe Você sabe como é que eu faço Aqui a administração? Eu faço a administração Tampando dez garrafas Com duas tampas Eu sou muito ousado Tenho coragem demais Isso eu tenho Eu sempre ando no limite Pastor Gabriel Meu filho Papai Descansa seu coração Vai mais devagar Vai mais devagar Mas eu não consigo ir mais devagar Porque Deus me impulsiona A fazer assim Então muitas vezes Está vencendo Um cheque da igreja E eu já estou orando Pedindo a Deus Para mandar o dinheiro E que não tenho dinheiro na conta Aqui não sobra dinheiro não Meu irmão É tudo investido na obra Eu não consigo ficar com dinheiro parado Então se acontecesse um sequestro Ele já não tem Vai ter o que? Está aqui meu celular Deixa eu acessar as contas aqui Para mostrar a vocês Que não tem dinheiro E eu não tenho Vocês sabem que eu não tenho Um segredo com ninguém não O que eu faço eu mostro Eu não tenho um segredo com ninguém Não tem um segredo A minha vida não tem segredo O pastor Raulison Ele anda com um cartão Porque é um homem De minha extrema confiança Esses dias Eu mandei para ele Está aqui Vou mostrar a vocês Mandei para ele A conta do Banco Itaú Está aí Falei Raulison Cuidado viu Para você não passar o cartão Porque só tem R$283,16 Na conta Está aqui Mandei para ele Aí você quer ver Aí eu mandei A missionária Nayara Checar outra conta Porque ela também tem acesso Para poder fazer os pagamentos Falei Nay Dê uma olhada aí Como é que está Como é que está A conta Olha o que ela botou aí Pastor Tem R$104 Está vendo aí? Mas os invejosos Acham que eu tenho dinheiro Um louco aí Falou que eu tinha acertado Na Mega Sena Primeiro não tem como eu acertar Porque eu nunca joguei Nunca joguei Nunca joguei em loteria Nunca joguei em Mega Sena Nunca joguei em jogo do bicho Porque eu não quero jogar É Se você quer jogar na Mega Sena Isso não é pecado também Não tem problema nenhum Não é pecado Mas eu nunca joguei Então eu fui Explicar no ar Um tempo desse atrás Sobre essa questão Das pessoas Quererem me sequestrar Porque fizeram tudo Para me pegar Eu digo Vão me pegar E vão ver Que é tudo Uma ilusão Né? O cara vê a igreja Crescendo É tudo comprado a prazo Tudo pagado No sacrifício As construções Tudo no sacrifício Porque eu sou ousado demais Ousado eu sou É aquele homem que tem Uma fé pequena Mas tem uma coragem grande E a minha fé pequena Deus tem feito milagres E botaram quem? Para me sequestrar A quadrilha tinha Três carros me seguindo Eu tirei foto do sequestrador Está tudo arquivado Iam me pegar Só que iam me pegar Deus me mostrou No sonho Que uns homens Me pegavam E me botavam Num buraco Cavado no chão Num barro E vinham com a tampa De madeira Para me tampar em cima E o buraco Que eles deixaram Para me respirar Era muito pequeno E eu dizia assim Vocês vão me matar Eu não vou conseguir Respirar aqui E eles Quem conversa Rapaz Vai lá E tampava Quando ele tampava Eu agoniado Acordei Falei Jesus do céu É quando foi No outro dia No pocinho de Jacó A irmãzinha da igreja Chegou e disse Pastor Pastor Eu tive um sonho Com o senhor Que uns homens Sequestravam o senhor Fiquei tão aflita Aí um irmão Chegou Pastor Aí chegou um rapaz Que eu sempre ajudava Ele Pastor Cuidado que tem Umas pessoas aí Querendo aguentar O senhor Eu falei Aguentar O que é aguentar Sequestrar Meu Deus do céu Me sequestrar Eu não tenho nada O dinheiro Que eu administro É o dinheiro Da igreja É tudo investido Na obra Tudo investido Na obra Então assim Por que que eu estou Dizendo isso Porque você estava Preocupada Minha irmã Com a pessoa Invejar seus filhos Que trabalham As pessoas Invejam a gente Elas não conhecem A realidade Mas como a minha vida É um livro aberto Eu conto tudo Então a gente Não tem o que esconder De ninguém Né A igreja Recebe muitas ofertas Graças a Deus Muitos dízimos Mas é tudo Investido na obra Na obra Da manutenção Da obra Na obra social É tudo investido E tem pastores Que tem inveja de mim No lugar de ficar Feliz De ver uma obra Crescendo Multiplicando Tem inveja de mim Mas o que é que Eu posso fazer Eu só posso orar E pedir a Deus Que abra os olhos Dele Para ele ver Que eu acho Eu acho Até tenho certeza Que Deus me abençoa Para dirigir essa obra E a obra Graças a Deus Está pagando tudo Está dando tudo certo Está crescendo Está multiplicando Por que? Porque a obra Tem direção de Deus Tem direção de Deus Se eu tivesse Uma quantidade De dinheiro grande Eu já tinha aberto Em Salvador Já tinha aberto Em tudo que era Capital do Brasil Mas é devagar Porque a gente Vai fazendo de acordo Com o que Deus Vai nos mandando Entendeu mesmo Meu amado Então não se preocupe não Porque os invejosos Eles sempre vão existir Sempre vão existir Uma pessoa chegou Para mim E disse assim Pastor Fulano de tal Que pertenceu Ao seu ministério Falou que o senhor Tem uma renda mensal De quatrocentos mil reais Falou Me diga Onde é que está Esse dinheiro Que eu estou precisando Quem foi que já viu isso Meus irmãos É muita falta Do que fazer Do que trabalhar Muita falta De juízo Você acha que se eu Tivesse uma renda Desse valor mensal Eu já não estava A pão da vida Eu já não estava Em tudo que era Capital do Brasil Nas grandes cidades Nas pequenas também Eu estou aqui Desabafando com vocês Porque eu sei Que vocês passam Por esse processo Dos invejosos Hoje em dia Você não pode Comprar uma geladeira Para estar descarregando Na sua casa As curiosas Comprar uma geladeira É duplex Quanto será que foi? É desse jeito Infelizmente É desse jeito Se você anda a pé Aí miserável Não tem nada Se você anda de bicicleta Pobre coitado Desse aí Trabalha Trabalha Não sai de uma bicicleta Comprou uma moto Sim Comprou uma moto Deve estar roubando Comprou um carro Está vendendo droga Só pode Virou traficante E a língua É bicho danado Só Jesus Para ter misericórdia É mesmo desse povo Desse povo Que não é dele Porque o povo de Deus Não anda com essas conversas Não O povo de Deus É um povo santo É um povo que tem Direção de Deus Deixa eu só ver aqui Porque ontem eu vi Vi aqui que tinha Um pedido de conselho Ontem eu fiz A clínica da alma Pastor Eu vi Fiz a clínica da alma E chegou muitos conselhos Pelo e-mail Pastor Chico Chagas Eu vou dar uma olhada aqui Porque eu vi que depois que eu encerrei Tinha mais conselhos Esse aqui não foi ainda não Não é, Baixão? Esse conselho de hoje? Foi não Lê aí Deixa eu ir lendo enquanto Baixa esse som A irmã pede para não ser identificada E ela diz Eu congreguei em uma igreja Onde eu sou colaboradora E no meu coração Existe um desejo De servir na obra do Senhor Porém não concordo Com algumas coisas Que o pastor prega A respeito do dízimo É muita entrega de Velopes Até dízimo duplicado Já foi pedido Pastor Chico Eu me sinto aflita Porque desejo servir a Deus Ajudando na obra Mas tenho dúvidas Se eu devo aceitar Ser consagrada Obreira Sendo que o meu coração Discorda De algumas atitudes Da parte do pastor Peço que Deus Oriente o Senhor E me dê um conselho Onde eu possa Estar tomando a decisão correta Que irá agradar a Deus Pois o meu maior medo É errar com o meu Deus É Na verdade Eu já vi até Um pregador muito famoso Dizendo que Os irmãos dessem o trízimo Já vi outro muito famoso Também dizendo que Os irmãos dessem Um dos aluguéis Para a igreja Ou seja Você paga aluguel Então você vai pegar um aluguel E dar para Deus Para Deus dar uma casa própria A gente sabe que Nós que somos crentes Nós temos que andar Na palavra de Deus Na palavra A palavra fala sobre Dízimos e ofertas Ofertas de amor Ofertas alçadas Né Aquela oferta que você Você pode dar o dízimo Que é Que é uma Uma prova de amor E fidelidade a Deus Que é 10% daquilo Que chega às suas mãos E você pode dar Uma oferta Dizendo Deus Eu darei o dízimo E uma oferta de amor Mas é uma oferta De gratidão Né Como falou Moisés Como falou Jesus Faça como Moisés Mandou Dê uma oferta De gratidão Né Mas na verdade Quando você vê Uma pessoa falando Do dízimo dobrado Do dízimo triplicado Está fora da palavra Está fora da palavra De Deus Tem gente que Que abençoa muito A obra Que abençoa até Acima do dízimo Por amor Ama a obra Ama a Deus E sabe Que vai receber Porque Deus Não fica Devem nada Para ninguém Acaba dando Além daquilo Que seria o dízimo Por exemplo Dá o dízimo E ainda dá mais oferta Não é verdade? Mas isso não é Obrigatório E eu vejo assim Como eu sou pastor E eu sou pastor De muitas igrejas E de muitas ovelhas O que eu percebo É que alguns pastores Enfrentam dificuldades Porque assim Recentemente Um pastor famoso Ele fez uma reunião Na igreja E ele disse Olha Se os irmãos Da nossa igreja O pastor falando Se os irmãos Da nossa igreja Somente os que ganham Salário mínimo Desce Desce o dízimo Apenas do salário Apenas do salário mínimo Sobraria dinheiro aqui Mas como eles não dão Está faltando Nós não estamos conseguindo Manter a despesa A igreja é muito grande Muitas congregações Não estamos conseguindo Manter as despesas Ele fez esse desabafo Numa reunião de obreiros Eu fiquei sabendo E falei E ele tem razão Porque uma igreja Vamos colocar aqui Uma igreja De trezentos membros Membros Trezentas pessoas Que frequentam Essa igreja A primeira coisa Que nós temos Que analisar Que as trezentas Não são membros Efetivos O que é membro efetivo É aquele membro fiel Aquele que está ali Toda a vida Para assistir os cultos Participar dos eventos Da igreja Ajudar o pastor Não são os trezentos Então vamos reduzir Pela metade De trezentos Vamos deixar Cento e cinquenta Que são efetivos Desses cento e cinquenta Efetivos Nós vamos colocar Quantos dizimistas Vocês acham que tem Eu tenho experiência Porque eu dirijo Que a pessoa Deixa de ser abençoado Porque tem a mão mirrada Tem a mão mirrada Tem gente que vai Para a igreja Pega a palavra de Deus Que é a principal Que está ensinando Você a amar a Deus Opa vou para a igreja Estou esquecendo a oferta Pega uma moeda De cinquenta centavos Não tem problema nenhum Você oferta a pouco Não tem Mas se você tem condição De dar uma oferta melhor Não dê pouco Porque você Dessa forma Você está dizendo Para Deus Que está nem aí Para a obra dele Tem a oferta Da viúva pobre Que é aquela viúva Que Jesus disse Que quem deu A melhor oferta Foi ela Porque ela deu Tudo que ela tinha E os outros Davam do que lhe sobrava Foi isso que Jesus disse Tem a oferta Da viúva pobre Mas quando a pessoa Tem condição Quando a pessoa pode Então assim A pessoa deixa De ser abençoado Deixa de receber A benção de Deus Por que? Porque não escuta A palavra de Deus Dizendo Seja fiel no pouco E eu te colocarei Sobre o muito Tem gente que é fiel No pouco Tem gente que ganhou Um salário mínimo Você sabe que ganhar Um salário mínimo E devolver o dízimo Realmente é uma prova De fé e de amor Porque não é fácil Você de um salário mínimo Tirar Aquela parte Para dar na igreja O salário hoje Mil trezentos e pouco A pessoa tirar cento e trinta Cento e trinta e pouco Para dar Não é fácil Você sabe que Para aquela pessoa Que ganha um salário mínimo Esse dinheiro É um dinheiro Que tem uma importância grande Né? Mas tem gente Que tira e dá Aí Deus multiplica Pega essa pessoa Coloca Ganhando dez salários Ela ganhava mil e trezentos Agora ela passou A ganhar treze mil E aí Aí ela deixa De ser fiel Não Porque ela está vendo Que ela vai devolver O valor Que antes Ela ganhava Então ela acha Muito Prefere Devolver pouco Aí Deus vai Tira Bota lá Então você só é fiel Lá no pouco Quer dizer que No muito você não é Então vou voltar você Por pouco Para você ser fiel Porque eu não quero Lhe perder É isso que acontece As pessoas tem que ter Uma visão de reino de Deus Que semear no reino de Deus É algo maravilhoso Agora Semear com sabedoria O que é semear com sabedoria? É semear numa obra Né? O André Moura está dizendo Eu dizimo de tudo que ganho E devolvo mais ainda É verdade Semear numa obra Que você conhece Você plantaria Preste atenção Você tem sementes Que você vai plantar Milho, feijão Né? Vai plantar Qualquer coisa Que vai gerar Alimento para você Você plantaria No meio das pedras No meio do asfalto Onde você sabe Que não ia Brotar Não ia frutificar Você lançaria semente No meio do asfalto Então infelizmente Tem algumas igrejas Que você Quando devolve o seu Desmali A sua semente Morre aí Por quê? Porque a semente Não é investida Na obra As pessoas Que estão à frente Da obra Não investem na obra Não investem na obra Elas investem na estrutura Constroem um templo Muito bonito Né? Nada de errado Fazer um templo bonito Não tem nada de errado Mas errado é fazer o templo bonito E na obra social Zero Não ajuda ninguém As irmãs e os irmãos Que passam por dificuldades Sofrem Passam necessidades Deixam de vir a igreja Porque estão passando fome Aí é um sofrimento Muito grande E isso desagrada a Deus Deus não gosta disso Na verdade Nós temos que ter Essa visão Essa visão De que A obra de Deus Não é uma obra Só de palavras No livro de Tiago Irmão de Jesus No capítulo 2 Tiago diz A tua fé Sem obra é morta Jesus Cristo Só pregou a palavra? Não né? Ele multiplicou peixe Multiplicou pão Ele curou os enfermos Ele ressuscitou os mortos Ele resolveu problemas de crise Como da mulher samaritana Como de Nicodemus Foi ou não foi? Então a obra de Jesus Cristo Foi uma obra completa Então nós temos que ter Essa disposição Para fazer uma obra completa Eu vou dizer uma coisa a vocês O que mais me alegra o coração Na Igreja Pão da Vida É eu saber que os irmãos Que aqui estão comigo Eles têm amor nessa obra Mas não é um amor qualquer não É um amor exagerado É um amor que vem do coração de Deus Por que eu digo que vem do coração de Deus? Porque eu vejo a alegria das irmãs Eu vejo a alegria delas Fazendo a obra Felizes Quando eu vejo a cena dessas mulheres Preparando o almoço As mulheres que saem Passam a semana todinha lutando em casa Aí vão para a cozinha da casa do pai Dia de domingo Olha aí Amanhã é dia Olha a alegria Olha a quantidade aí Tudo casado aí Tudo casado Os maridos estavam lá fora comigo Mas estão aí E vocês estão achando que elas estão tristes? Olha aí Então a gente percebe que As pessoas que servem a Deus Que têm essa vontade De fazer a obra de Deus Elas estão vendo Que Deus se agrada Desse trabalho delas Aí o resultado que elas veem É isso aqui É a comidinha que elas estavam preparando lá Com aquela alegria todinha Agora vai para as ruas Bem quentinha E é colocado na barriguinha desse povo Aí esse pessoal que está na rua Que é drogado Que a sociedade olha para eles E ignora eles Muitos são doentes Né? Olha aí Uma mulher grávida aí Está vendo? Moradora de rua grávida Aí qual é a mensagem Que fica para esse povo da rua Através do trabalho dessas irmãs Através dos seus dismos Através da sua oferta Qual é a mensagem que fica? A mensagem que fica é Jesus se importa comigo Sabe o que é que eles falam? Esse povo todo veio aqui Esse povo da pão da vida Veio aqui dar de comida a gente Porque Jesus é na vida deles Essa é a mensagem que fica Entendeu? Então de uma certa forma A alegria dessas irmãs Não é uma alegria delas É uma alegria Do coração de Deus A sua alegria Você que é dizimista dessa obra Que é ofertante Você que não está dentro da cozinha Mas está botando a comida Lá dentro da cozinha Vem pastora Está botando a comida dentro da cozinha Você está lá Colocando a comida na cozinha Você diz Eu não posso estar lá Eu estou aqui Em outro estado Em outra cidade Eu estou aqui Em outro país Né? Mas eu estou Botando a comida lá Eu estou presente lá Através do meu amor Através dos dízimos E ofertas E o pastor Chico está lá Está lá com a igreja Pão da vida Está lá fazendo a obra Está lá dando comida Está lá dando roupa Está lá dando calçado Medicamentos Cuidando deles É como se eu estivesse Também lá Claro que você está Por quê? Porque o seu dízimo A sua oferta está aqui Então o prazer de dizimar Vem quando você vê obra Quando você vê igrejas Igrejas sendo construídas Igrejas lindas Em comunidades pobres Quando você vê Que Deus trabalha Você se alegra E os pastores erram Por não fazer isso Né? Quando você vê Por exemplo Um apão da vida Construído em uma cidade Que ninguém queria construir Por quê? Porque é pequeno O povo lá é pobre O povo lá não vai Não Esse pessoal lá A igreja não vai dar lucro Não Igreja não é para dar lucro Igreja é para dar almas Igreja É aprisco Aprisco É curral de Deus É lugar onde as ovelhas Se reúnem para descansar As ovelhinhas Vêm para descansar Então você vê Essa obra Que foi feita agora Recentemente Antônio Martins Aí você vê A igreja reunida Recebendo roupas Calçados Cestas Leite Aí Aí é A igreja Monta uma loja A pastora Anja Montou uma loja Montou uma loja Com tudo E disse Irmão Pode entrar aí Tirar tantas peças De graça Você não vai pagar nada É seu E depois Depois você ganha uma cesta Você ganha leite Para levar para casa As crianças ganham presente Aí as pelúcias Muitos brinquedos Para as crianças Aí Então quando você Vê uma obra dessa aqui Você tem prazer em ajudar Os irmãos Têm prazer em mandar O dinheiro Porque vê Que o amor dele Que é o amor de Jesus Porque é o amor de Jesus Quem faz você Mandar o dízimo para cá É o amor de Deus Não é nós É o amor de Cristo Que há em nós Né Que faz com que Essa obra se realize Da maneira que é realizada E eu sou muito feliz Irmãos Porque Eu percebi uma coisa Na pão da vida Que talvez você Não tenha percebido ainda Eu percebi Que a pão da vida Se importa mais Com os pequeninos Com os mais humildes Aí são os surdinhos Lá Lá de Antônio Martins A pão da vida É uma igreja Que ela ama Na sua essência Ela tem Um chamado de Deus Que é um Um projeto de Deus Para vidas Porque olha Eu não sei se você É como eu Creio que seja Quando você Sai na rua Que vê uma pessoa Andando Perambulando Olhando para o nada Aquela pessoa Que você sabe Que a vida dela Não tem um projeto Que a vida dela Não tem nada E você sai E olha aquela pessoa E às vezes Você está dentro De um carro No ar-condicionado E aquela pessoa Está lá Jogada Lá Sem nada Você está indo Para a sua casa Quando chega na sua casa Tem um cafezinho Tem um pãozinho Com manteiga Tem um pedacinho De queijo Tem um almoço Esperando Tem o seu quarto Esperando Muitas vezes No seu quarto Tem um ventilador Tem uma cama boa Tem um ar-condicionado Tem um bom banheiro Para você tomar banho E você saber Que aquela pessoa Não tem nada disso Ela vai ficar No relento No sol Na chuva E o pior Ela nem sonhos tem Uma mãe pobre Por exemplo Uma mãe pobre Que vê seus filhos Precisando de um par de calçade Não pode comprar Vê seus filhos Indo para a escola Carregando Numa mochilinha De plástico Um saco plástico Bota os caderninhos Dentro Leva Como eu fui Muitas vezes Quando era criança Para a escola Com saco em plástico Eu olhava As outras meninas As outras meninas Tudo com a sacolinha Com a mochila E eu ficava Eu queria tanto uma dessa Então Quando a igreja Vai ao encontro deles Levando mochilas Levando amor Levando carinho E você saber Que tudo isso aqui Tem a sua mão Essa ação social Realizada pelo Ministério Pão da Vida Pelo amor em ação Tem a sua mão aí Meu irmão Foi necessário Muitas pessoas Estarem Dispostas A ajudar Para que essa obra Pudesse ser realizada E é realizada Em várias igrejas E a minha felicidade É porque o povo Da Pão da Vida Entendeu Que o amor de Deus Ele é expresso Na palavra Quando você prega O amor de Deus Na palavra E quando você Tem atitudes Ação De fazer a obra Você já pensou O que que é Você pegar Uma criança Pobre Uma criança Pobre Uma criança Que não tem Nada E dar a ela Uma mochila Dar a ela A condição De De ver Aquilo acontecer Você já pensou O que que é Você fazer A vida De uma pessoa Que não tem Absolutamente Nada Mostrar pra ela Com as suas Atitudes Que você Se importa Com ela Meu irmão Eu me importo Com você Eu estou aqui Porque Deus Deus te ama E eu estou aqui Para fazer uma obra Na sua vida E você Começar a perceber Que todas Essas pessoas Recebem Da mão De Deus Através Das suas mãos As suas mãos Estão doando As suas mãos Estão entregando Mas na verdade É o amor De Deus Que está expresso Ali no seu coração É você Que está Ajudando Essas crianças Quantas mochilas Quantas cestas Quantas criancinhas Felizes Alegres Olhando Para essas pessoas E dizendo assim Foi Deus que mandou Aí você está aí Em qualquer lugar Viu Você está aí Em outros países Em outros estados Em outras cidades Você está aí Mas O amor de Deus Está aqui Está aí no seu coração Mandando você ajudar E o amor de Deus Está aqui Como assim? O amor de Deus Está aqui Através de você Dando mochilas A uma criança Que nunca teria Uma mochila De 300 reais De 200 reais Nunca teria Um material escolar De qualidade Nunca teria Um pá de tênis Para ir para a escola Nunca teria Uma roupinha Limpinha Essas crianças Vão dizer Jesus me ama Ah Jesus me ama Ah Deus Isso é muito forte Isso é tremendo E isso é É inexplicável Então Como você Não agradecer A Deus Por tudo Que Deus faz Por tudo Que Deus é Os pastores Da pão da vida Como a pastora É ali Cheio de amor Todos os pastores Cheios de amor Vontade De servir a Deus Não queremos Não queremos servir a Deus Para sermos ricos Queremos servir a Deus Para sermos salvos Do que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Não adianta Não adianta nada Então eu quero aqui Render meus parabéns Meu Agradecimento A todos Que conosco Fazem essa obra Amanhã é dia Amanhã é dia Amanhã é dia De amor Expresso em atitudes Amanhã é dia Quando eu chego lá Os moradores de rua Tem deles Que chega para mim E fala Nossa pastora Estava morrendo de medo Se eu não vim Olha Estava morrendo de medo Não vim comer Porque desde ontem Que eu não como Você fica com o coração Partido Né Mas graças a Deus Que Deus 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 Jesus Cristo É quem toca o coração Das pessoas Para fazer isso aqui E essa igreja Ela tem uma missão Uma missão De amar Não só de palavras Mas de atitudes De ação De gestos Uma missão De abraçar Aquele que ninguém Quer abraçar De estender a mão Aquele que ninguém Quer estender a mão A casa do pai Ainda hoje de manhã Eu estava falando Com a irmã Edileuza Lá de São Francisco Do Conde Estava conversando Com ela Dizendo para ela Que a casa do pai Não abriu ainda Porque o pastor Chico Não é irresponsável Eu não vou abrir Para o ministério público Fechar A vigilância sanitária Fechar Não vou Irmãos Se isso Acontecesse A primeira coisa Que aconteceria Era a gente Perder As pessoas Que ajudam As pessoas Diziam Então o pastor Fez a coisa irregular O pastor Foi irresponsável Aqueles que são Invejosos Me perdoe A A expressão Os bocas De charfurdo Aqueles que emprestam Sua boca Para Satanás Fica dizendo Não ele não tem interesse Em abrir não Uma pessoa dessa Ela deve ter Cocô na cabeça Deve ter a cabeça Cheia de cocô Igual um camarão Porque se a igreja Recebe bênçãos Para construir A casa do pai Não tendo os internos Imagina quando tiver O tanto que vai Receber ajuda Para poder manter É ou não é Meus irmãos O pastor Chico Não abriu ainda E esse tempo todo Construindo Porque o dinheiro É pouco A gente vai construindo De acordo com o que pode Eu estou achando Que a gente já está Fazendo demais Porque nós estamos Hoje se você for olhar A casa do pai Está faltando quase nada A parte de quarto De banheiro A parte de baixo Está toda pronta Completa Com cozinha Com tudo Está faltando só duas portas Uma no refeitório E entrada E uma para a cozinha Só O irmão O nosso amado irmão Vini Dini Mão Dini Da vidraçaria Já está cuidando disso Para instalar Mas a parte de cima Os quartos Os banheiros Estão prontos Está faltando cama Que é as beliches Os colchões Os cobertores Porque não é fácil não Ei Você comprar Edredom Para 60 pessoas Não é só 60 Tem equipe de administração Bota aí 75 E tem que ser tudo padrão Tudo padrão Você comprar edredom Lençol Toalhas Para 60 pessoas Toalha de rosto Toalha de banho E não pode ser Só uma toalha Para cada um Por quê? Porque molha Suja Vai ter que lavar Esperar enxugar Tem que ser no mínimo Duas toalhas Duas toalhas de rosto Duas toalhas de banho Você ter escova Tudo Tem que ter tudo Quando a vigilância Vier olhar Ela tem que chegar Eles vêm com a lista E chega com papel assim Ele não quer saber não Ele chega assim Toalhas Quantas tem? Eles vêm Uma equipe de 4, 5 pessoas Aqui nós temos 300 toalhas Conte aí Manda contar Para ver se tem Lençóis Edredons Sabonetes Pastas Não sei o que Escovo Vai falando Desodorantes Entra na cozinha Vai olhar se a cozinha Tem comida suficiente Eu mandei fazer Umas prateleiras enormes lá Depois vocês vão ver Meu filho Jomar Que está fazendo Olha lá Pronto Está aprovado? Está aprovado Se não está aprovado Ele bota aqui no relatório Está faltando isso 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 Você vai ter que fazer O que eles estão pedindo E voltar Depois Eles vão voltar Para ver se você fez Para poder ter a liberação deles Ou você acha Que você pode abrir um lugar Botar 60, 70 pessoas dentro E ninguém olhar para isso? Não, meu irmão Não é assim não Todo mundo vai olhar para isso As autoridades vão querer saber Como é que está lá E você está cuidando de vidas E quando você pega Uma pessoa da rua Você pega uma pessoa Que vem com enfermidade Vem com doença Vai que uma pessoa dessa morre E você sabe comer a boca do povo O que é que vão dizer? Estava na rua Estava vivo Levou para lá Morreu Lá vem a fiscalização Você tem que ter o médico Tem que ter o dentista Tem que ter o psicólogo Tem que ter a nutricionista Tem que ter as cozinheiras Todo um padrão de qualidade Tem que ter Para não fechar Aqui em Moçoró Fecharam duas Lacraram Lá em Panamirim A pastora saiu algemada Foi presa Só porque tinha medicamentos Psicotrópicos Sem receita Vocês estão entendendo? Aqui nós vamos ter O consultório médico O consultório do psicólogo A enfermagem Tudo arrumadinho Tudo direitinho O gabinete odontológico Tratado dos dentes Tudo Tem que ser assim Não pode ser irresponsável Não vou ser irresponsável As pessoas que torcem Contra esta obra Acham que eles me criticando Eu vou me apressar E abrir de qualquer jeito Que eles querem ver A derrota da obra Aqui o dedinho Olha Não vão ver Não vão ver Porque o pastor Chico Não é orientado Pelo coração dele não Eu não me oriento Pelo meu coração Quem me orienta É Jesus Cristo É o Espírito Santo Que diz Filho faça assim Faça assim Faça assim E eu vou na direção dele E exatamente Porque eu obedeço a ele É que ele me diz Tudo que eu tenho que fazer Quando abrir Vai abrir tudo certinho Tudo direitinho Não vamos ter dificuldade Eu quero convidar Prefeito Vereador Presidente da Câmara Os promotores Mostra, agora tem vários promotores Todos os delegados de polícia Eu vou convidar Todos os policiais federais Policiais civis Policiais militares Comandante da PM O delegado chefe E os delegados Eu quero convidar Todas as autoridades da cidade Convidar o povo Para conhecer a casa do pai Convidar todos Para eles entrarem E verem Como é que está A casa do pai Eles vão entrar E vão dizer Mas rapaz Agora eles já entram Lá e ficam assim Rapaz Que coisa impressionante Eles ficam maravilhados E eu quero que eles digam Sabe o que? Parabéns pastor Parabéns pela obra A obra está Está tudo ok Porque se alguém Sair da casa do pai E vai ter alguns Que vai sair mesmo Porque tem deles Que desistem mesmo Do tratamento Ele pode falar De tudo Mas ele não vai falar Que foi maltratado Ele não vai falar Que não tinha conforto Ele não vai falar Que não tinha comida Não, ele não vai falar isso Ele vai dizer Eu saí porque eu queria Mas o lugar lá é bom É uma benção É uma casa mesmo É a casa do pai É a casa de Deus mesmo Ele tem que sair Com essa Ele tem que sair Com vontade de voltar Só que quando nós Somos criticados Não esqueça um detalhe Escuta o que eu estou lhe dizendo Tem críticas Que servem para a sua edificação Porque às vezes Você é criticado Numa área Que você precisa ouvir A voz de Deus E tem críticas Que as pessoas criticam Para ver se você faz O que elas querem Para você se destruir Você sabia disso? Tem pessoas que fazem assim Elas criticam você Pensando que vão te destruir Mas só que Quem tem chamado Quem está na direção de Deus Não erra Não vai errar Vamos ver aqui esse Pastora, você consegue ler aqui? Sim Leia aí Não diga o nome da irmã não Ela colocou assim A paz do Senhor Pastor Chico, bom dia Eu tive um sonho E queria que o Senhor Me ajudasse a entender Porque eu estou muito aflita E com medo Sonhei que estava em algum lugar Que não sei identificar Com minha tia E alguns irmãos da igreja E esse lugar Era ao lado de uma igreja Assembleia de Deus E de repente Minha tia dizia aos irmãos Sabia que Sabia que minha sobrinha Já morou Aí nos fundos da igreja No caso, pastor Ela estava se referindo a mim Aí os irmãos Falavam Vamos lá Para vocês verem Como está diferente A igreja passou Por reforma E pintura Aí a gente ia lá E ficávamos Lembrando da época Que morei na igreja De repente Uma irmã chega para mim Chorando e diz Perdão pelo que Eu vou dizer Mas eu preciso Porque Deus está mandando Seu esposo vai morrer Eu acordei chorando Pastor Pelo amor de Deus Me explica o que foi isso Por favor Explico agora Seu sonho aqui é claro Quando você fala da igreja Você está falando de você Aqui nesse caso Quando você fala da transformação Transformação é mudança Mudança de pensamento Mudança de hábito Pode olhar para você E ver que você mudou Houve mudança Deus fez mudança em você Então a mudança Que elas viram Já não é mais lá no fundo O que era Já não é mais lá no íntimo No ser Lá Dentro de nós Quando a gente odeia E finge não odiar Quando somos fingidos Mentirosos Porque vivemos nas trevas E Deus nos tirou das trevas Para a maravilhosa luz Aqui está mostrando Que as pessoas Sua família Representada pela sua tia E as pessoas Os irmãos Representados pelos que estavam Com você E a igreja Você Porque você é Templo de Deus A igreja Somos templo e morado No Espírito Santo E quando fala Eu preciso dizer isso Para você Porque Deus está mandando Seu esposo vai morrer Não é morrer Puf Caiu dentro do caixão E enterraram É morrer Espiritualmente Para o pecado E nascer para Cristo Esse sonho não é ruim Essa revelação Não é ruim não Meu irmão Fique feliz Glorifique a Deus É porque a palavra Morrer assusta Muita gente Não pode nem escutar isso Eu morri Como pastor? Eu morri O velho pecador Que vivia em mim Morreu faz tempo Pastor Anjo Morreu Você morreu Você sabe que Quando a gente Aceita Jesus Naquela hora A palavra de Deus Diz que Tudo se fez novo E o Espírito Santo Habita em nós Então há uma renovação Em nossas vidas Por parte de Deus Então não fique triste Ou pensando Ixi Agora vai acontecer O pior Meu Deus Agora vai ser complicado Não, não, não Não pense nada disso Não pense nada disso O sonho é isso aí Que eu estou lhe dizendo Pode acreditar Sossegue a sua alma O seu coração Né Uma mulher disse Que sonhou com o pastor Chico morto na igreja Sonhou não Viu Ela estava lá E disse Eu vi o pastor Ali num caixão ali A pastora Jósa Neto Disse É porque Deus Está mostrando a você O que aconteceu Faz tempo Ele morreu Faz tempo Ele não é mais O homem que ele era Graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus Aquele velho homem Morreu Faz tempo Amém Meus amados Vamos orar agora Hoje tem o que hoje Hoje Tem uma mensagem De 18 horas Né E amanhã tem O almoço Dos nossos irmãozinhos Que moram na rua A gente vai estar Na casa do pai Pela manhã Na terça-feira Eu quero que vocês Orem Me ajudem em oração Terça-feira Nós vamos estar indo Para O encontro De casais Lá em Lá em Foz do Iguaçu Três da tarde Três da tarde Na segunda Dia 10 19 horas 7 da noite A igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Fica na rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Centro de São Paulo Há 5 minutos Do metrô Vai estar Nos acompanhando O Arpista Das Américas Pastor Narciso Vai ser uma festa Vai estar Também conosco Manu Valcácio Cantando Ao lado Do seu esposo Adriano Medeiros A igreja É dirigida Pelo pastor Henrique Jorge Pastora Parecida E nós estamos Convidando você Para estar conosco Eu falei De todas Essas pessoas Que vão estar lá Eu e a pastora Jossa Neto Em nome de Jesus Com a permissão dele Agora o melhor Jesus Jesus vai estar lá Operando milagres E maravilhas Curas Fazendo prodígios Lá Você crê? Pois ore por isso Para Deus abençoar Esta reunião Nesses dois dias Para ter milagres E maravilhas Em nome de Jesus Tá bom? Cadê seu azeite? Espera Vai devagar Vai devagar Porque uma irmã Contou para mim Que ela pediu Menino Pega o azeite O neto Saiu na carreira Escorregou Não Vai devagar Pega o azeite Na calma Nós vamos orar Vamos consagrar o azeite Vamos orar pelos enfermos Para Deus abençoar O culto hoje O culto hoje foi todo na brisa Não foi? Todo na brisa Deus falando A Cleide Alves está dizendo Vou estar lá Pastor Em nome de Jesus Não é Cleide? A Luciana Rezende Botou Meu sonho é conhecer vocês Uma irmã disse Pastor Estou sonhando Tirar uma foto Com o senhor E com a pastor Dizer Quer assustar Quem Pelo amor de Deus Eita Jesus Vamos orar Pegou o azeite Então pronto Chegou a hora da oração Amanhã De manhã Tem uma chamadinha Ao vivo Lá da casa do pai Mostrando o trabalho Das irmãs Preparando o almoço Depois tem a transmissão Do almoço 11, 11 e pouco Quando terminar Tem os cortes Do culto no lar Todas as mensagens Desta semana Do culto no lar Vão estar amanhã no ar A partir de meio dia Aí você tem a tarde Todinha para assistir É claro que você não Ninguém assiste Seis horas direto Se for igual eu Que bota alguma coisa E pega no sono Quando eu vou dormir De ontem para hoje Duas e meia da manhã Eu botei uma pregação Quando o pregador Saudou o pessoal Que estava no púlpito Eu já estava roncando Estava cansado Mas não tem problema nenhum Fica aqui Entrando pelo ouvido E ficando no coração Vamos orar agora Meus amados irmãos Orem comigo igreja Consagre agora comigo Azeite santo A Jesus Cristo Nosso Pai Senhor nosso Deus E nosso Pai Aqui está o azeite Em minhas mãos E nas mãos Dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Deus Pai O nosso pedido agora É para que o Senhor Estenda a tua mão santa Sobre todo este azeite E que o Senhor derrame Do teu poder Para curar Da tua unção Senhor Para transformar vidas Para jogar por terra Todo perigo Toda maldade Toda enfermidade Pai eu te peço As petições dos que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai Abre as portas Para abençoar todos E o Senhor diz O Senhor diz Sem porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei E nós estamos aqui Pedindo em nome de Jesus Senhor Cura teu povo Pai Renova as forças Do teu povo Deus Cura toda a enfermidade Pai Tira toda a dor do corpo Renova Senhor Senhor Sara Senhor Toda a enfermidade Completamente meu Pai Visita agora Teus filhos e filhas A tua palavra diz Que aqueles que te amam Renovarão suas forças Renova as forças Dos teus filhos Que já estão idosos Que se sentem Às vezes cansados Sem forças Ergue-os Pai Enche-os Deus Do teu Santo Espírito Guarda a família Deus De todo o ataque Do inimigo Protege o casamento Dos teus filhos e filhas Guarda a família Debaixo do teu pavilhão Guardado em teu castelo forte Pai eu te peço Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe Financeiramente Senhor Com o Senhor Abrindo as portas De emprego Aumentando o lucro Dos teus filhos e filhas Para que tudo Que eles fizerem Prospere Para a glória E para a honra Do teu Santo E poderoso nome É o que pedimos Meu Deus E agradecemos No nome Santo De Jesus Cristo Amém 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 Igreja Santa Amém Igreja abençoada Bom final de semana Que bom ter estado com vocês Neste sábado Deus abençoe Viu Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo de Deus Hoje e sempre Amém Amém E não esqueça Pense sempre Coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu sou a Hildes Caroline Sônia Guedes Kate Luciana Querida Eliane Eliane Souza também Rita Esté Thelma Rosimeire Ovedia Todo povo de Deus Não é Miriam Povo de Deus Bianca Que declara Que Jesus é Lindo Muito obrigado Beijo Beijo Deus abençoe em Cristo Um abraço cheio Do Espírito Santo Para todos Beijinho Nas nossas ovelhinhas queridas Deus abençoe Poderosamente No nome de Jesus Obrigado A gente se encontra Às 18 horas Em mais uma mensagem Tá bom Fiquem na paz Deus abençoe Poderosamente No nome de Jesus Ore Pela nossa estada Em São Paulo Dia 9 e 10 Deus abençoe Muito obrigado Irmãos Amo vocês Muito Muito mesmo Em Cristo Jesus Fiquem na paz No Senhor É tempo de crescer É tempo de amar Meu Espírito Santo Amo vocês Amo 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 Legenda por Sônia Ruberti